É a moto custom, Harley Davidson com peso, uma moto desajeitada, uma moto ruim de manobrar. E aqui a gente vê que a história está mudando. É uma nova Harley para novos tipos de motociclistas e eu acho que eles acertaram. A gente sente falta daquele ronco tradicional. Eu acho que um dos roncos mais bonitos é tu vir uma 883 dessa roncando. Isso a gente sente falta. Mas a gente vê que isso vai ser o futuro. O futuro está aqui. Vamos ver como é que ela anda, mas no meu ponto de vista, visualmente falando, tirando o detalhe do escapamento, interessantíssimo. Sim, achei interessante. Muito bonita. Muito bonita, a moto muito bonita. É cara, é cara. É um absurdo. Só que ela entrega recursos diferentes, né? É a moto mais barata da Harley. É a moto mais barata da Harley hoje. Rapaziada, estamos aqui com uma novidade. Nunca apareceu no canal, nunca apareceu na loja. É uma moto que lançou ano passado. E é, hoje, a moto de entrada da Harley Davidson. Olha só. Nightser Special Motor Revolution Max 975. Essa é, hoje, a Harley Davidson de nova geração, mais barata do Brasil. Tudo bem que beira aí os 100 mil reais. Ela foi lançada por 99, se eu não me engano. Hoje encontra-se mais barato, né? A Harley Davidson chegou a fazer ofertas aí, custando em torno de 90 mil. Mas essa unidade aqui é uma unidade semi-nova, com 2 mil quilômetros rodados. Único dono. O tal que é na garantia de fábrica é que está entrando para o estoque, está entrando para a venda. E bora conhecer em detalhes essa moto. Porque, apesar de ser uma moto de entrada, ela tem muita coisa, rapaziada. Tem coisas que eu nem sabia que era possível ter em uma moto dessa. Essa moto, ela pertence à linha Sport. Hoje, eu não sei se a Harley está vendendo ainda na zero quilômetro, como linha 24. Eu acho que não. Eu acho que ela é 23. Ela tem apenas a derivação Sportster S. Seria uma versão um pouco mais voltada para performance, para uma pessoa. E essa aqui seria a versão Nidster, que é uma versão um pouco mais mansa. Tem o motor derivado da Sportster S, que é o motor da Panamérica e tudo mais. Só que com menor capacidade cúbica, menor potência e já preparada para turismo. Uma moto já preparada para piloto, para garupa. Então, tem bancos, tem pedaletas para garupa também. Nos Estados Unidos, vende uma versão mais simples. Mas, no Brasil, só temos disponível aí a versão Special. Rapaziada, é legal para caramba. Vocês não têm ideia como é uma moto massa. Não esquece de deixar aqui, like, se inscrever no canal da SoulHydra, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E sem muita demora agora para o vídeo. Lembrando, para negociar a moto, fica um pouquinho mais fácil através das nossas páginas do Instagram. Então, dá um toquezinho lá para a gente. Ou acessa aqui os links na descrição do vídeo. Faça contato, porque a moto é zero. Zero. Tem 2 mil quilômetros, não tem nenhum risco, nenhum arranhão. Eu nem tirei a poeira dela. A gente vai mandar lavar, tirar essa poeira e deixar a motoca em estado zero, como se fosse uma moto showroom. Mas, vamos aproveitar para fazer esse vídeo, fazer um vídeo rodando e lavar depois. Cara, animal, tá? Bora ver. Por incrível que pareça, rapaziada, a Knightster 975 e também a Sportster S, elas foram motos que tiraram de linha as tradicionais Sportster. E uma Sportster tradicional é a 883. A 883 é uma moto que todo mundo conhece. Sempre foi a moto de entrada da Harley Davidson. Infelizmente, em 2020, foi o último ano de fabricação. Então, 883 morreu em 2020. E ficou alguns anos sem moto até a Harley Davidson atualizar o catálogo e trazer as novas Harley Davidson para novos tipos de consumidores. Foi aí que surgiu a Sportster S e a Knightster 975. Na verdade, não é Knightster 975, é Knightster Special. Então, a gente tem aqui uma nova geração de Harley Davidson. Por isso que não tem absolutamente nada a ver essa moto com essa Sportster aqui. Lembrando que quando saiu, se eu não me engano, essa nova geração, a Harley ainda chamava de Sportster. Só que depois eles atualizaram o catálogo de motos e atualizaram também os nomes das motocicletas, das famílias de motocicletas. Então, de Sportster passou a chamar somente Sport. E hoje, os exemplares que a gente tem da linha Sport seria a Knightster Special e também a Sportster S, que tem aquela pegada mais esportiva voltada para uma pessoa. Então, isso aqui é uma evolução. A Harley Davidson evoluiu, a Harley Davidson mudou, não temos mais aquele ronco característico que o pessoal gostava daquele motor refrigerado a ar. Agora, a gente já tem uma mecânica completamente reformulada com um radiadorzão pancada, muito mais potência, mais torque, uma moto realmente feita para sair. Mas o legal disso aqui, olha só que interessante. Quando a gente fala em moto de entrada, a gente pensa que é o quê? Uma moto pelada, que não vai ter tecnologia nenhuma. Mas, meu, a Harley, mesmo sendo uma versão de entrada, ela é uma moto que tem muita tecnologia. Eu fui descobrir tudo isso agora com o primeiro contato que a gente teve com essa moto. Então, olha só que interessante. De cara, olhando a moto assim, a gente já vê o radiador. Então, a gente já nota que o motor é um pouquinho mais nervoso. Então, a gente tem aqui um motor derivado da Panamérica, só que na Panamérica a gente tem cerca de 1.200 cilindradas, 1.250, para ser mais exato. E esse motor aqui, apesar de ser um motor derivado, ele baixa a cilindrada. Nós temos cerca de 975 cilindradas. Então, é uma moto que tem números mais conservadores de torque e de potência. Porém, essa menina, rapaziada, ela gera 9,5 kgfm de torque abaixo dos 6.000 rpm. Então, mesmo sendo uma moto de entrada, é um monstro de moto. É um baita do motorzão de quase 1.000 cilindradas, que gera praticamente 10 kgfm de torque. Então, é pancada. É torque de moto grande. São 89 HP. Ela tem um número de potência um pouco mais conservadora, mas a gente sabe, e sempre mostramos para vocês, que a proposta desses motores em V, a proposta dessas motos aqui, é ter força e ter força de sobra. Não são motos feitas para acelerar. Para quem quer acelerar, para quem quer uma performance maior, vai optar pela versão Sportster S, que daí dá em torno de 120 HP ou 140, não me lembro direito. É um motor já com uma capacidade cúbica maior e um pouquinho mais nervoso. Então, temos aqui arrefecimento líquido, temos aí um motor mais forte, temos um motor com torque bacana, com torque que chega em um regime de giro baixo. E isso se tratando de mecânica. Outra curiosidade é que é uma moto que perdeu peso. Enquanto que as 883 da época, por exemplo, essa moto aqui, que é até menor, de menor capacidade, ela tinha por volta dos 250 quilos, essa moto aqui tem 225. Então, em ordem de marcha, pronta para funcionamento, é uma moto de 225 quilos. Isso é peso de Tiger 900, de BMW F850, que são motos que o pessoal considera relativamente leve, dependendo da proposta. Então, aqui deixou de ser aquela moto pesada, aquela moto difícil de manobrar. Inclusive, eu manobrei essa moto com uma mão só. Quantos anos eu fazia que eu não pegava uma custom, e eu conseguia realizar esse tipo de manobra, empurrar a moto para frente e para trás com apenas uma mão. Então, nem na Vulcan 650, às vezes, a gente consegue fazer isso. E aqui, nessa moto, a gente consegue. Inclusive, falando de Vulcan 650, essa moto tem 30 milímetros de entrecho, a menos que uma Vulcan. Então, acaba sendo uma moto que, teoricamente, é até mais ágil para a gente pilotar no trânsito. Lógico que é uma moto muito mais cara que a Vulcan, mas só para trazer essa referência para vocês. É entrecho mais curto que a Vulcan, praticamente o peso de Vulcan, só que com 89 HP e quase 10 kg de força média de torque. Então, a Harley está evoluindo demais. Uma outra curiosidade também que contribui um pouco para deixar o centro de gravidade baixo é o chassi da moto. Ela é uma moto mais baixa, o motor está deslocado para baixo e o tanque de combustível não fica aqui. Aqui a gente tem apenas uma capa metálica, como de tradição nas Harley Davidson. A Harley Davidson gosta de utilizar metal na construção, na composição das motocicletas. Então, é mais difícil de ver plástico. Isso eu acho muito interessante. E o tanque, semelhante às antigas V-Rod, ele é aqui e não lá. Então, a gente acessa aqui através da chave, destrava o tanque e consegue ter o acesso por aqui. E é muito legal que nas V-Rod só abria. Essa não. Essa precisa de chave. Aqui não tem chave. É na mão. Mas para fazer a abertura do tanque, a gente utiliza a chave da motocicleta. E olha que chave, né? É tão interessante que tu não vê corte de custo. A Harley Davidson oferece um produto caro, mas ela não tem corte de custo. E uma das provas está aqui. É Brembo. Lá embaixo é Brembo. Muita gente usa. Só que quem é que usa Brembo aqui em cima também na bomba? Isso aqui vai usar nas Ducati, nas motos mais premium que existe hoje disponível no mundo. E a Harley está usando. Tanto embaixo quanto em cima. Aqui nas bombas é tudo da Grif Brembo. Tem uma suspensão bicho aqui na traseira com regulagem de pré-carga. Mas e aí? Onde é que regula a pré-carga dessa suspensão, cara? Tu não enxerga? Pois é. A chave vem localizada debaixo do banco, de fácil acesso. Tu consegue abrir para abastecer a moto, retirar a chave e colocá-la aqui. Então temos até um acabamento para não aparecer a regulagem de pré-carga da suspensão traseira. Então tu não vê realmente corte de custo. Tudo na moto é extremamente caprichado. É o que tem de melhor qualidade. Hoje disponível no mercado de motocicletas vai estar nesse tipo de moto. É caro. É uma moto cara, mas ela entrega. É uma moto cara, perdão. Mas ela entrega isso. Não é como se tu pagasse pela moto e tivesse um produto ruim de péssima qualidade. Não, a Harley justifica na entrega, detalhes e qualidade de construção. Olha só que legal, rapaziada. Pneus Dunlop, aro 19 na dianteira. Então temos uma roda maravilhosa, raiada. Esse pneu da Dunlop tem a inscrição da Harley Davidson. Olha só, é muito bonito e valoriza a frente da moto. Claro que na linha de entrada não temos freio duplo. Freio é simples, mas é um freio com disco muito bom. Claro que em relação aos freios a gente vai fazer os nossos testes. Ainda não tivemos a oportunidade de rodar com a moto, mas é o que indica realmente, de quem avaliou anteriormente, o freio da conta do recado. Principalmente porque a gente está falando de uma moto de 225 kg que não tem aquela proposta esportiva. Uma moto cruz é uma moto para tocar na cidade, uma moto para jogar na estrada. Isso é interessante porque a Harley Davidson conseguiu conceber um projeto que serve tanto para rodar na cidade pelo peso, pela agilidade, quanto para jogar na estrada porque precisou de motor. Ela vai entregar. Ela tem uma força realmente muito agradável. Passando aqui pela frente, a gente vê essa carenagem frontal, um conjunto todo em LED. Então, eles não economizaram em nada. Não tem mais esse lance de uma lâmpada loja, uma não. Agora passa a ser tudo LED. E uma coisa muito interessante é o pacote tecnológico dessa moto. Ela está com bastante poeira aqui. A gente ainda não lavou, como eu falei para vocês. Mas em relação ao pacote tecnológico, rapaziada, a Harley Davidson dá um banho. Não é, porque é uma moto de entrada que não vai ter tecnologia. Então, vamos começar a falar aqui. Sensor de pressão de pneus, tanto dianteiro quanto traseiro. raramente a gente vê sensor de pressão de pneus, às vezes em motos que já tem um valor alto no mercado. O pessoal, às vezes, acaba até colocando porque tem determinados modelos que não trazem, principalmente quando a gente fala de marcas mais tradicionais. Vai encontrar, lógico, nas topos de linha. Mas essa daqui, mesmo sendo uma versão de entrada, já traz o sensor de pressão de pneus. Temos também controle de velocidade de cruzeiro, que é um recurso estradeiro para quem vai viajar com a moto. Então, aqui a gente consegue deixar ele ativado e regular a velocidade através desse botão. Como ela utiliza os mesmos comandos da Panamérica, ela tem aqui o acesso do aquecimento de punho. Porém, na versão Nice, ela não possui aquecimento de punho. Eu, por exemplo, não consegui achar. Se ela possui, vocês deixam aí nos comentários, mas pelo que a gente viu, ele é um acessório. Ela não vem de série, ela vai vir de série em outros modelos e como ela utiliza o mesmo comando, ele está aqui. Temos um painel TFT surreal, rapaziada. Parece uma tela, uma televisão OLED. A definição é absurda. A maneira com que o painel trabalha é absurda. Parece realmente ser um smartphone de última geração. Já vou mostrar para vocês. Temos também aqui a parte de controle de tração. Temos o comando de voz também. Ela tem Bluetooth, então você vai conseguir acessar os comandos de voz e tudo mais quando tiver com o celular conectado na motocicleta. Quatro modos de condução, sendo um deles totalmente personalizável. Então, você consegue acessar os modos de condução e trabalhar em cima dele. Então, aquele lance de arra, isso não tem tecnologia, etc., já era. Aqui, além de ter essa tecnologia... Jesus! É muita poeira, rapaziada. Pensa nisso limpo, como é que vai ficar. Além de ter, de entregar essa tecnologia, são coisas interessantes para aquele tipo de motor que é até iniciante. Por exemplo, os modos de condução, modo chuva e tudo mais, controle de tração, freios ABS, tudo ajuda ao piloto andar na linha. Porque mesmo que seja uma moto com essa pegada custom, ela não é uma moto fraca. A gente está falando de uma moto de 90 cavalos de potência, praticamente. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a distribuição de peso dela é muito boa. É uma moto baixa, é uma moto com banco baixo. Qualquer um se dá bem nela. Não parece que a gente está falando de uma custom. Parece que é uma moto muito mais leve e muito mais fácil de pilotar. Outro detalhe, ela não perde a transmissão final por correia. Ela permanece a correia aqui na parte de transmissão final, coisa que na Panamérica não tem. A Panamérica ela é corrente. Essa daqui ela já vem com correia igual a versão Sportster S. Então isso é muito interessante. Eu acho que esse detalhe do bichoque traseiro a Harley trouxe realmente por ser uma moto de entrada. Confesso para vocês que apesar de ter a regulagem de pré-carga, eu acho que já poderia ser reformulado. Já não precisaria ter mais o bichoque, mas é uma característica que está presente aí na moto. O pneu traseiro é um 150, deixa a moto com uma aparência robusta, só que sem ficar tão largo igual uma Fatboy, alguma moto aí da categoria mais cruiser, digamos assim. Aqui a gente já está aliando um cidade com estrada e tudo mais. Aqui é uma tomadinha USB do tipo C. Então se tu, por exemplo, tiver um suporte de celular, tu não precisa adaptar a parte elétrica da moto. Ela já vem com a tomadinha USB tipo C no novo padrão aqui na lateral da moto. É muito interessante o acabamento. Eu acho que o acabamento sempre vai ser alvo de muitos elogios. A moto é muito caprichada, é uma pena que ela está muito suja, mas a gente já quis trazer ela dessa maneira. Onde é que fica o número do motor lá embaixo? Temos uma posição de pedaleiras não tão recuada e não tão avançada. Ela fica mais ou menos, o piloto se senta aqui no banco, ele fica com ângulo em torno de 90 graus aqui da perna. Não é a perna lá na frente, não é a perna recuada. Deu uma posição relativamente confortável. Sentei na moto com 1,81m e achei muito agradável a posição. A Harley, ela tem diversos acessórios para instalar e para personalizar a moto, desde tampas aqui na parte superior do motor, aqui na parte lateral do motor, aqui na parte do filtro de ar. então tem uma infinidade de acessórios de personalização, de performance, guidão e tudo mais, consegue realmente comprar a moto e deixar a cara que quer. Eu acho que a única coisa que distorce um pouco em termos de design da moto é o escapamento. O escapamento era tipo 2 em 1. Eu não sei se o desenho não ficou um pouco pesado no escapamento. Eu acho que essa junção para formar uma ponteira só, uma ponteira muito grossa não ficou tão interessante. Eu acho que esse modelo de moto talvez casaria melhor com o escapamento um pouco mais curto e talvez com uma saída dupla. Ia deixar a moto com uma estética mais agradável. Eu acho que é a única ressalva que a gente faz em termos de design. Na traseira, a placa dela como de tradição ela fica para cima e a lanterna é muito parecida com a XL 1200CA ICB. Não sei se é a mesma lanterna, acredito que não, a Harley já reformulou, mas é muito parecida. Isso aqui, rapaziada, se fizer a remoção dessa traseira jogar a plaquinha na lateral vai ficar um absurdo. Dá para fazer a remoção do banco traseiro andar sem o banco traseiro. Agora vamos ali mostrar o painel, galera, que o painel é lindo. Olha só os detalhes aqui dos LEDs, do farol, a parte aqui das manoplas também com as inscrições da Harley Davidson, uma coisa que a Harley faz muito, ela sempre valorizou muita marca. A chave de presença, ela vai ficar no bolso, o piloto vai girar para baixo e ela já vai fazer a ativação. Olha só a qualidade da tela. Vocês não estão entendendo a qualidade dessa tela. Olha só. Olha isso. Sem dúvida alguma, animal. Então aqui a gente acessa algumas configurações da moto. Por exemplo, através desse botão a gente vem aqui se tiver com o celular conectado, ela não está com o celular conectado, tem que parear o celular, mas temos diversos parâmetros. Temos aqui também alguma parte de configuração, bluetooth, visual e tudo mais. Temos aqui o itemzinho do computador de bordo para navegar entre a autonomia, viagem A, viagem B e o doméstico total. Ela nunca zerou o trip, essa moto. Desde quando ela saiu da concessionária ela nunca zerou o trip. Aqui a gente identifica o modo de condução da moto. Se a gente acessar esse botão aqui, muito interessante, ele vai navegar nos modos de condução. Olha só. Então temos aqui o modo esporte, temos o modo totalmente personalizado, temos o modo chuva e temos o modo estrada. Então a gente consegue navegar e é muito bacana porque a Harley sempre foi uma moto muito ergonômica. Tudo na mão. que é uma coisa que a BMW está se perdendo. A BMW era sim e está deixando de ser. Aqui não. Aqui permanece. Cada botão tem uma função. Então você vai ficar procurando a função da moto. Mesmo se a gente conhecer a moto é o primeiro contato que a gente está tendo com a esporte serése e a gente já sabe mexer nos botões da moto. Por quê? Porque tudo é facilmente identificável. Aqui se a gente tiver o celular conectado com o fone de ouvido a gente vai controlar a música, som, tudo através desse botão. Tem o comando de voz aqui, tem a parte do controle de tração. Se a gente quiser desativar o controle de tração a gente pressiona e desativa o controle de tração. Se a gente apertar para deixar o controle automático de velocidade cruzada em stand-by já vai aparecer aqui e batendo aqui ele já faz ativação. Então é muito fácil de mexer. O farol lampejador é aqui e o alto é aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o alerta. Vamos ligar aqui o alerta da moto e mostrar o farol. Olha só. A parte de cima de cima não, de baixo seria o farol alto. Ela fica muito charmosa, fica com visual muito bonito. É uma moto apesar que pela tela pode até parecer uma moto pequena mas ela não é uma moto pequena. Ela tem um porte muito bonito. Tu vê que não é uma moto de baixo cilindrada. E o interessante da Harley é que ela valoriza muito a parte do motor da moto. Isso eu acho legal. Tu compra a moto inteira mas o importante ali é o motor. O motor ele está em destaque. o motor ele está aparecendo. Eu só não imagino como não ficaria bacana uma naked com esse tipo de mecânica. Eu acho que a Harley podia desenvolver uma moto naked com esse tipo de mecânica. Ia ficar muito legal. Claro que como é um motor com refrigeração líquida a gente não vai ter aquele ronco tradicional da Harley Davidson. Não vai. Jamais. Motor tradicional vai ser ali da 883 das antigas Nights ter 1200. Agora aqui não. Aqui a gente já vai ter um ronco diferente mas ainda assim devido a a ignição da moto o tempo de ignição e tudo mais ele ainda assim traz um ronco bacana não é igual a um V2 tradicional ele tem um ronco um pouquinho característico. Olha só o tamanho do cilindro e o acabamento primoroso da moto. Vamos ligar para vocês ouvirem. Tem bastante coisa para explorar desse painel depois a gente traz um vídeo rodando e mostrando um pouco mais para vocês. Mas seguro aqui a gente já liga a moto tem uma característica engraçada que ela não passa de uma determinada rotação se tu só acelerar ela parada somente se tu estiver com a embreagem pressionando que é para que não ficar abusando cortando o giro com a moto parada bateu aqui ligou olha o estrado que ela dá então a batida é de V2 mas é diferente se eu acelerar aqui ela não vai passar a não ser que a gente aperte a embreagem se apertar a embreagem ela vai acelerar então eu vou apertar a embreagem e acelerar para vocês jogou para lá opa a gente desliga a moto embreagem muito leve muito leve geralmente a Harley tem embreagem mais pesada essa daqui é muito leve a moto realmente eu acho que o peso é um destaque a gente sempre associou a moto custom Harley Davidson com peso uma moto desajeitada uma moto ruim de manobrar e aqui a gente vê que a história está mudando é uma nova Harley para novos tipos de motos críticas eu acho que eles acertaram a gente sente falta daquele ronco tradicional eu acho que um dos roncos mais bonitos é tu vir uma 883 dessa roncando isso a gente sente falta mas a gente vê que isso vai ser o futuro o futuro está aqui Nightster Special 975 entrando aí para a venda e logo 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 a gente traz um conteúdo aí mostrando a motoca na estrada para vocês para mostrar como anda esse motorzão aí de quase mil cilindrados olha quem é que apareceu aí o que tu achou da Nightster? eu achei bonita só não curti uma coisa o que? o ronco? não o ronco até que o ronco não é tão feio é um ronquinho legal mas o que eu não gostei foi o modelo do só um ronquinho do que? o modelo do escapamento o escapamento é a única coisa que destoa é não tem sentido é igual aquela Kawasaki Eliminator uma moto ajeitadinha com o escapamento medonho daquele maior que a moto é maior que a moto tipo se ele fosse mais curto de repente uma saída dupla alguma coisa assim ia ficar bonito né mas o escapamento não tem sentido não o escapamento realmente é uma coisa bizonha o bom é que se resolve né o cara bota um esportivo o que não falta é esportivo aí só que tem que remover tudo não adianta trocar só a ponteira que ele vai ficar feio porque isso aqui é feio né esse bojo aqui muito grande a moto não é uma moto com escapamento desse jeito não a moto com disco um escapamento mais curtinho uma parada mais invocada e a Harley faz com escapamento bonito né tudo mas não sabe o que que eu achei o ronco parecido com a Monster achei que o ronco dela lembra o ronco da Monster parece meio embaralhado aquele ronco meio embaralhado essa moto aí é pra quem não curte o ronco tradicional da Harley moto mais moderna né mas eu achei interessante é uma moto assim que é o primeiro contato que a gente tá tendo e gostei achei uma evolução bacana ela deu mais ou menos a impressão quando tu olha daqui de uma Verrude ela lembra uma Verrude lembra uma Verrude realmente a Verrude lógico algumas proporções diferentes mas ela lembra até a característica do tanque de baixo do banco agora uma coisa que me surpreendeu como a gente tá falando de Harley a gente fala de moto pesada e a moto é leve a moto é leve a moto é fácil de manobrar o motor é lindo o chassi aqui ó o desenho do chassi o acabamento da moto é um espetáculo até o logo dela ó ele é diferente ó ele é um aplique ó ela veio caprichada eu acho muito bonito esse colorido acho muito legal e é uma versão special né que já vem com banco traseiro e pedaleira fora do Brasil tem 100 eu não a moto dessa aqui é uma moto que predominante preta preta isso aqui poderia ser um tom de cinza eles fazem acho alusão às motos de antigamente a Royal faz isso também naquelas novas 650 elas vêm também com esse colorido a roda é muito bonita o desenho da roda é muito bonita a raiação da moto a raiação não né o modelo de aro pra lembrar uma raiação eu acho que assim ó vamos ver como é que ela anda mas no meu ponto de vista assim visualmente falando tirando o detalhe do escapamento interessantíssimo sim achei interessante muito bonita muito bonita a moto muito bonita é cara é cara é um absurdo só que ela entrega recursos uso diferente né é a moto mais barata da Harley hoje e entrega tudo né sensor de pressão de pneu painel TFT conectividade aquecimento de punho não tem tem piloto automático modo de condução controle de tração ABS suspensão com regulagem de pré-carga o freio Brembo é atrás também eu até cometi uma gafe ele é atrás eu achei que ele era só na frente mas é atrás e na frente então é uma moto realmente com com a parte de qualidade de primeira eu não sei assim mas é um a suspensão tipo da Dynia tipo da Dynia não deve ser muito bonita só que tem a regulagem aqui sim regulagem mas é uma bichoque é uma bichoque continua sendo uma bichoque deve ser uma moto seca já que eles investiram tanto no projeto poderiam já ter botado uma suspensão traseira é um monoshoque aqui ó também tem uma capa pra não pra te não bater a perna na parte de cima aqui do cilindro o acabamento é de tirar o chapéu olha só o aquecimento dela o acabamento muito bonito é arrefecimento líquido motão interessantíssimo quero ver como é que é rodando algum recado aí pro povo curta a nossa página isso aí um abraço e até a próxima tchau